E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natale. Então, o Nobel da Paz foi desta vez para o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos. É a terceira vez que a Academia da Noruega dá o Nobel da Paz para alguém da América Latina. Já tinham sido premiados Adolfo Pérez Esquivel em 1980, ele é um ativista dos direitos humanos e foi durante a ditadura militar da Argentina. E o ex-presidente da Costa Rica, Oscar Arias, que chefiou em 87 as negociações que puseram fim à Guerra Civil de El Salvador. O Brasil não tem nenhum prêmio Nobel, mas bateu na trave algumas vezes. Foi durante a ditadura militar com a candidatura do arcebispo de Olímpia Recife, Dom Helder Câmara. A comissão que dá o prêmio Nobel quase sempre acerta na escolha que faz. Foi o caso de 1901, quando o primeiro prêmio foi para o fundador da Cruz Vermelha Internacional. Ou então com a premiação de Martin Luther King, campeão na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Ou então Nelson Mandela, que acabou com o regime de discriminação racial da África do Sul. Mas a comissão norueguesa também erra feio. Imaginem que ela desprezou por quatro vezes a candidatura do Mahatma Gandhi, o líder do pacifismo e da independência na Índia. Quando Gandhi foi assassinado em 1948, acendeu uma luz na cabeça da comissão. Naquele ano, ela não entregou o Nobel da Paz para ninguém. Disse que não havia pela solidariedade viva que merecesse. Mas o jornalista é um bicho danado. Põe defeito em tudo. Quase todos os jornalistas criticaram em 2012 o Nobel da Paz para a União Europeia. A crítica não fazia muito sentido. A União Europeia misturou de tal maneira os interesses de 27 países, que eles deixaram de fazer a guerra um contra o outro. O prêmio, só para lembrar para vocês, foi criado pelo sueco Alfred Nobel. Ele foi um engenheiro químico, que a partir da nicroglicerina inventou o adinamite. Um explosivo de manipulação muito mais segura. Ficou podre de rico e deixou a fortuna para uma fundação, que começaria a dar o prêmio três anos depois que ele morreu. É assim que o mundo gira. Boa noite.